Bom dia, bom dia, bom dia, Cléo, Rian, Dudinha, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Sim. E o fim de semana? Tranquilo? Passou rápido? Deu pra distanciar um pouco? Passou muito rápido. Rápido? Eita, também vocês acordam que horas? Eu acordei sete horas ontem. Olha, sete? Domingo, cara? Nossa, menina. Sábado, eu saí, aí eu mandei pra fechar a porta. Aí eu... Despertou. Caramba, mas aí deu cochilo à tarde. Cochilou? Não. Não? Tá. E o restante? Mari, Duda, acorda cedo? A Cléo também ou não? Sábado, eu tenho treino. Eu acordo sete horas. Caramba! É bom que o dia fica mais longo, né? Fim de semana. Fica mais tempo de você fazer nada, às vezes, né? Mas sempre tem o que fazer, né? Eu também parei. Não? Mas agora tem que voltar, não tem jeito. Falar, vou descansar, mas... Faz uma coisa, outra, quando vê, já acabou. E demais, tá tudo muito tranquilo. Ai, a Duda tem dança. Não pode falar, Duda, hoje? Como é que é? Digita aí, quem não puder falar. A Duda faz dança, não imaginava. Ela faz, já faz um tempinho, pronto. Jura? Desde o começo do ano, né, Duda? Sério? Nem conta, hein? Que tipo de dança? Geral, assim, aula de dança? Normal ou alguma dança específica, Duda? Conta aí. É todos os ritmos. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa! Caramba! Temos uma dançarina. Olha só, imagina, a delicadeza que deve ser, né? Dançando, deve ser uma maravilhosa, não é? Você faz balé lá? Deixa eu ver se tiver... Nossa, quando eu tiver uma apresentação... Você sabe fazer isso pra cá? Isso, gente. Caramba, quanta coisa! Quando tiver alguma coisa aí, dá um toque pra gente. Eu quero ir ver, hein? Ainda não. Deixa eu ver. Olha, teatro. Hum, o quê? Tá arrasando isso aí. Tá bom. Ai, cadê o povo, né? Ô, meus amores, vocês sabem que amanhã tem aquele evento, né? Aquela apresentação lá do Planetário, tá? Sim. É 10 horas, né? Isso, 10 horas. Aí a Ju vai mandar o link, tá? No grupo. Fica de olho lá, tudo bem? A gente vai ter as primeiras aulas. Então, vai. Vai ter a primeira aula. Com quem vocês têm a primeira aula amanhã? Deixa eu ver. Ciências. Primeiras. Ciências, eu acho. Tá. É, as duas primeiras é a ciência. Vai ter só uma, tá? Ciências. Aí vai até 9h40, aí tem essa folga, né? Até as 10h. E aí 10h vocês entram, que acho que vai até as 11h. E aí depois é a minha aula, é isso? É. As duas. Tá bom? Aí a gente tem... É, vai ter um pedacinho, né? 20 minutos, se acabar no horário. E aí a última, né? Pega... É isso? Vai até 11h20, né? Nossa aula das 10h40, 11h20. Pega... Não vê como vai ser o horário, né? Tá bom? Então é a primeira e a última só. Tudo bem? Dependendo de que, né? Se cumprir, se dá tudo certo o horário. E aí fica de olho no grupo, que a Ju vai mandar o link hoje, tá? Ela já me falou. E é legal, né? Todo mundo entrar aí. Parece que é muito legal, interessante, é algo diferente. E depois também vai ter um trabalhinho, né? Tá bom? Então eu vou iniciar devagarinho. Quem for entrando aí... Aí acompanha, tá? Porque também já é... 9h10. Às 9h15. Então eu vou iniciar. Vamos lá. Vou pôr uma telinha aqui e a gente bate um papo devagarinho. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Tá na apostila, mas eu fiz um resuminho que eu achei melhor pra... Pra bater um papinho. Qual a página, Prô? Não, não. Por enquanto não precisa, Ká. Por enquanto, com esse resumo aqui, ó. Dá pra enxergar, gente? Esse resumo? Tá aqui na tela? Dá. Dá? Tá. Então, por enquanto, com esse resuminho eu acho que tá melhor, Ká. Aí na hora do exercício aí eu aviso vocês. Pode ser? Pode. Tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho hoje da vírgula, né? Tranquilo com vírgula. Nos períodos compostos. Quem que lembra? O que é período composto mesmo? O que que é? Vamos relembrando. Que tem... Dois verbos na frase? Tá. Que tem mais de um núcleo, não é? Mais de um verbo. Período composto lá na oração, tá? Mais de um verbo, tá? Alguém tem alguma dúvida de identificar ainda o verbo lá na oração? Como é que vocês estão com o verbo? Tranquilo ou não? Me conta aí. Tranquilo. Tranquilo. Eu gostei desse tranquilo mesmo. Tá bom. Duda, tranquilo? Mesmo. Tranquilo. Eu acho que tranquilo também, assim, pelo que eu... É de boa. É de boa. Vocês, quando a gente faz alguma atividade, tranquilo, né? Tá bom. Então período composto é uma oração sem mais de um verbo, beleza? Então é isso aí. Vocês lembram? A gente vai retomar, porque tem essa vírgula, mas aí tem um conteúdo aí que a gente tem que relembrar um pouquinho. Mas aí a Pro ajuda, tá bom? Porque é muita coisa. Oração coordenada. Lembram mais ou menos, assim? Lembra que a gente já viu? Ou não? Ah, não lembro. Não? Mais ou menos. Tá. Tá bom? Eu coloquei a pessoa. Ah, pelo que tá escrito assim, é que uma não depende da outra. Então, se ela tá sozinha lá, a gente já consegue entender. Tipo, fui para a praia. A gente sabe que foi pra praia. Aí se coloca uma frase, tipo, é, eu caí. Aí já precisa de outra coisa. Isso, tá bom. Ó, isso mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Uma oração coordenada. Ela é tranquila, ela é completa. Você entende sem precisar de nada pra completá-la, tá? O que é uma oração completa, vixi? Ó, sujeito, verbo, complemento. Fechou a oração. Tá completinha, tudo bem? E aí você vai ler essa oração. Vai ver se você consegue entender. Se você não entender, aí você precisa, ela vai precisar, você vai precisar completar com alguma coisa, tudo bem? Então, sem precisar de nada, ela tem sentido completinho. O que é sentido completo? O sujeito, verbo, complemento. Fechou. Aí, o que mais? Aí tem. Isso aqui a gente já viu, mas eu sei, é muita coisa. Vamos reclamando, não precisa falar, vixi, esqueci, já era. Não, porque a gente sempre vai ver. Até, nossa, até o ano que vem. A gente vai ver de novo isso, tá bom? Ó, coordenada, assindética. Quando ela, uma oração, ela é, assim, quando ela é separadinha, só por vírgula, não tem nenhuma conjunção, tudo bem? Ela tem esse nome bonito, assindética. E a assindética, que é separada, lembra de algumas conjunções? Tem aqui, a gente vai ver, quando é separada por conjunção aditiva, lembra? A gente chegou a ver? Lembra mesmo? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Lembra mais ou menos desse conteúdo aí? Tá bom. Aí a aditiva tem algumas conjunções, né? Algumas palavrinhas que são denominadas conjunções, que são e, nem, mas algumas. Adversativa, mas, porém, todavia, alternativa, ou, ora, conclusiva, quando conclui alguma coisa, portanto, explicativa, que, por quê? Aí, como, né, tá falando lá, o uso da vírgula. Quando tiver essas conjunções, a gente vai usar a vírgula antes delas, tá bom? Beleza? Quando vocês olharem lá, tá, uma oração, não depende da outra, tá. Aí, achei a conjunção, beleza. Então, vou colocar uma vírgula antes da conjunção, tá? Tranquilo? Então, é isso, essa vírgula, é isso que ele quer lembrar a gente, né? Aonde, às vezes, a gente tem que colocar a vírgula. Então, oração coordenada antes da conjunção, usa a vírgula. Mas aí tem que lembrar, né, essas conjunções, tá bom? Então, deixa eu ver, aí, tem a oração subordinada. Ela é, tem muitas classificações, não sei se vocês lembram, lembram um pouquinho dela, da subordinada. Muita, muita classificação, a gente nem se aprofundou muito, porque a gente vai ficar vendo isso o ano que vem de novo. Então, oração subordinada, também é um período composto, tem mais de um verbo. E uma depende da outra, pra ter sentido, tá bom? Uma delas não tem sentido completo, eu vou ter que completar. Belezinha? Tá? Eu vou ler uma de... Ah, não, entendi. Ah, tá, tem uma do lado dela que completou. Se não, não entendo. Aí, ela não usa a subordinada pra você diferenciar, olha só a dica. Ela não usa conjunção, sabia? Ela não vai ter lá, mas, porém, todavia, contudo, não vai ter, tá? Então, a coordenada sempre tem conjunção. A subordinada, não. Aí, tem dois casos aqui que a gente usa vírgula na subordinada, pra separar as orações adverbiais, quando vem primeiro. Qual é o exemplo aqui? Aqui embaixo. Espera só um minutinho, gente. Tem gente chamando já logo cedo. Espera aí. Tá. E aí, então, pra separar, é quando vem uma oração adverbial. Primeiro, ao exemplo. Como chovia muito, vírgula, decidi não ir ao evento. Então, essa primeira, que tá até gripada, é um adverbio, né? Uma circunstância, tudo bem? De tempo. Aí, coloquei a vírgula, tá? E outra, também, que eu uso a vírgula, quando eu estiver explicando alguma coisa. Muito facinho, ó. Pra isolar. Orações adjetivas explicativas. É uma explicação, ó. O livro. O livro. Espera aí, gente. Aí, quando eu estiver explicando. O livro que me recomendou, eu coloco entre vírgulas a explicação, tá bom? É mais ou menos parecido. Vocês lembram que a gente já estudou o aposto? Lembram? Então, é muito parecido. Assim, a vírgula, você vai colocar antes e depois. Tudo bem? Então, vou recapitular, tá? Vou desde aqui de cima. Tem exercício? Eu vou fazer junto com vocês. Tem exercício que nem vai precisar fazer. Eu vou ajudando, porque é bastante coisinha. É muito detalhe. Tudo bem? Aí, só vou recapitular aqui rapidinho com vocês. Beleza? Aí, a gente faz exercício junto. Então, vamos lá. Vírgula, período composto. Beleza. Período composto, tem mais de um verbo. Vai lá, dá uma olhada no geral. Vê se tem mais de um verbo. Beleza? Período composto. Coração coordenada. Uma não depende da outra. Tudo bem? Pra ter sentido. Sentido completo. O que é sentido completo? Sujeito, verbo, complemento. Aí, tem a assindética, que eu só separo por vírgula. E a assindética, que tem aquelas conjunções. Aditiva, adversativa, tá bom? Alternativa. E a subordinada, que também é período composto, tem mais de um verbo. Eu vou analisar. Primeiro eu olho, vejo se tem ou não, mais verbo. Depois eu vejo se tem ou não tem conjunção. Subordinada, lembra? Não tem conjunção, tá? Então, pra você diferenciar. E aí, onde eu vou usar vírgula? Nessas duas, só. Quando tiver algum adversário, se ficar na dúvida de algum adversário, não tem problema. Tudo bem? Mas aí, com o tempo, vocês vão pegando. E quando tiver explicando alguma coisa. Tá bom? Deu pra pegar um pouquinho? Deu? Tranquilo? Mesmo? Camila, Mari, Guilherme, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É. Ó, aí, eu vi lá os exercícios, o que a gente vai fazer. A gente vai fazer junto. Com calma, porque eu olhei, é muito legal. Só não consegui pegar o começo. Tudo bem? Maria Clara, conseguiu pegar? Vim pro agora, tranquilo? Sim. Sim? Só não consegui pegar o comecinho do comecinho, mas... É, mas aí, eu recapitulei aqui, então. Mas é mais ou menos isso. É a vírgula. E aí, nos exercícios, a gente vai esclarecendo, vai conversando, ver o que é o que. Tá bom? Beleza? E muita coisa, muito detalhe, tá? Então, vamos lá. Então, o verbo não é sempre importante, né, meus amores? O verbo tem que olhar, saber se é o que é, o que não é verbo. E aí, seguir. Tá bom. É, pra quem entrou depois, né, eu havia falado que amanhã tem aquele... É, você tem que entrar, né, das 10 às 11, lá que a Juliane vai mandar o link, tudo bem, no grupo. É sobre o planetário, é importante, é bacana, todo mundo entrar. É, e depois vai ter um relatório aí que vai valer nota pra todas as disciplinas, tá bom? Acho que vai ter um ou dois trabalhos que vai valer nota, se der pra ainda esse bimestre. É, quem tá com muita falta também, vai ser um trabalhinho que vai recuperar falta. Ah, ela vai ser gravada pro YouTube? Quer dizer, a apresentação do planetário? Não sei. Boa pergunta. Não sei, por quê? Não, porque qualquer coisa, né, se a gente não lembrar de alguma parte na hora de fazer o relatório, a gente pode voltar no YouTube. Ah, legal. É, é... Eu acho que vai estar gravado, sim. Se, talvez, eles não gravarem, eu não sei se tem alguma... Ah, mas com certeza vai ficar gravado. É. E aí, sei lá, analisa alguns tópicos e depois precisar também, eu acho que vai ser gravado. Pode ser efetuado uma pesquisa, se não lembrar alguma coisa, né? Mas aí é importante, tem que entrar. E aqui, eu já tinha falado, vai ter a primeira aula? Parece que vocês têm a primeira aula de ciências, é isso, né? É. Então, vai ter das nove às nove e quarenta. Aí, dá um intervalinho, aí vocês entram às dez. E depois, volta às onze. Se der, tudo certo, né? Assim, o horário, se for esse horário mesmo. Aí, eu tenho, eu volto com vocês, né? Porque eu tenho as duas últimas. Aí, eu dou um pedacinho aí da... Dessa... Um pedaço, uma aula e meia. Mais ou menos. Belezinha? Ah, a Ju vai mandar, tudo bem? Lindo. Tá? E espera que ela vai mandar. Tá bom. Então, vamos lá. Página que tá na quarenta e quatro. Vou ajudando, a gente vai fazer junto. Pode ir perguntando. Vou fazer com bastante calma, beleza? Tá. Identifique... Identifique os casos de vírgula existentes em cada período composto. Então, todas essas orações, elas são... Tem período composto, beleza? Período composto, mais de um verbo. Só que a gente vai ver aqui se ela é... Vai tentar ver se ela é coordenada, se ela é subordinada, tá bom? Então, vamos analisar a primeira. Quem que vai ler pra mim a primeira? É sobre coordenada ou subordinada ou é sobre aquele adversativo, alternativo? Eu também acho que era isso. É tudo junto. Ah, tipo, coordenativo, adversativo, tipo isso? É tudo junto, tudo bem? Eu coloquei só, tipo, adversativo, alternativo. Eu também. Tá. É assim. É tudo junto, então a gente tem que analisar. É isso que ele tá perguntando. Tudo bem? Você vai olhar aqui, tem todos, tem a vírgula, aí você vai falar assim, né? Se ela é uma oração coordenada, coordenada e que coordenada? Se ela é subordinada e qual subordinada? Qual daquelas duas lá, né? A de verbial ou a de gentil? Vamos lá. Vou com vocês, tá? Quem que vai ler a primeira aqui? Lê a primeira, vamos lá. Lê a primeira, Mari. Lê a A. Comemos alimentos saudáveis e treinamos todos os dias, mas não conseguimos melhorar nossa posição na competição. Tá. Então vamos lá, com calma. Vocês, tem verbo aqui? Tem verbo? Sim. Nessa oração toda, né? Ela inteira, tem verbo? Sim. Sim, treinamos, conseguimos. Tá. Ah, comemos. Comemos. Então tá bom. Então, período composto, beleza? Tem verbo? Mais de um período composto. Tá. Agora vamos lá. Comemos alimentos saudáveis e treinamos todos os dias. Tem alguma conjunção aí? Lembra que eu falei? Tem alguma conjunção? aditiva, aditiva, adversativa, adversativa, o mais. Ah, eu vou pôr aquela tela aí, dá pra relembrar. Vamos lá. Cadê? Tá. Vou pôr aqui, ó, pra dar uma... Tá bom? Então, beleza. Então, tem uma conjunção, mas. Vamos analisar, então. Tem uma vírgula antes do mas, tá bom? Tá correta essa vírgula? Sim. Sim. Sim, porque, então, né, conforme a regrinha, eu uso a vírgula antes, né, da conjunção. E esse mas, meus amores, ele, como é uma conjunção, ele pertence a uma oração coordenada ou subordinada, quando eu uso conjunção? É, coordenada, coordenada, é isso que ele quer saber. Ah, e, quanta coisa, né? Ela é adversativa? Como tem conjunção, é a oração sindética, tá bom? Se não tivesse nenhuma conjunção, só vírgula, vírgula e vírgula, é a sindética, tá bom? Então, esse período... Mas é a coordenada adversativa. Isso. O que vocês vão colocar, né? Porque, identifique os casos de vírgula existentes. Pela hora, eu não sei se quer. Então, pra separar, a vírgula foi usada, né? Pra separar, a oração sindética adversativa. Deixa eu ver o que o cara tá chamando aqui, gente. Espera um pouquinho, porque... Espera aí, rapidinho. Nossa, tá muito confuso. É coordenada sindética? Ou coloca só a coordenada adversativa? Coordenada adversativa. Vixe, eu não sei nada. Eu me perdi agora. Ah, professora, ficam muitas coisas. É coordenada. Mas é a sindética ou sindética? Ah, eu acho que é a sindética. Porque tem o... A vírgula veio antes da conjunção, quer mais? Tá. Então, coordenada sindética adversativa. Confuso, né, galerinha? Nossa, muito confuso. É sindética? É. Beleza. Coordenada sindética adversativa. Eu também tô. Professora. Oi, amorzinho. É coordenada sindética adversativa, né? É. Essa é. Tá bom? Esse exercício tá pedindo muita coisa. Verdade. Tá. Verdade. Verdade. Tá. Eu vi que tem exercício que a gente não vai fazer e a gente vai fazer junto. Assim. Nesse ritmo. Tá bom, cara? Tá bom. É a outra. Embora tivesse gostado do filme, não achava que ele merecesse o prêmio de melhor filme do ano. Vamos lá. Tem verbo aqui? Tem. Sim. Tá bom. Quantos conseguiram identificar? Gostado, achavam, merecessem. Ah, ótimo. Tivesse. Tivesse, merecesse. Perfeito. Amores, ó, a primeira oração, toda essa daqui, ó, embora tem conjunção, aqui é a outra pergunta, né? Tem conjunção? Não. 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 Beleza. Então, qual que é a dica? Não tem conjunção, ela é coordenada ou subordinada? Subordinada. Subordinada. Tá bom, então já escrevam aí, separar, né, oração, subordinada. Aí, quando tem esse aqui, ó, embora tivesse gostado do filme, quando tem essas palavrinhas assim, indica circunstância, então ela é, como ela não tá explicando nada, mas também essa é a dica, e ela indica uma circunstância, ela é adverbial, tá bom? Oração subordinada adverbial. Igual aquela que tem aqui, né, como chovia, muito assim, parecida. Essas daqui eu não expliquei, mas aí eu vou explicar agora a C. As crianças correram, e pularam, e gritaram, e dançaram, na festa de Aninha. Vamos lá. O que vocês acharam de diferente aqui? Analisa e oração pra mim. É, muito verbo, já é período com pouco. O que mais? É, porque, tipo assim, quando a gente vai colocando E, e vírgula tá errado, é só colocar a vírgula. Errado não, né, porque se tá aqui não tá errado, mas não é tão usual. É, é isso que... É, não precisava. Tinha que ser, as crianças correram, pularam, gritaram e dançaram na festa de Aninha. É, mas, é isso que eu vou explicar agora. É, fica estranho, a gente não está acostumando a fazer desse jeito, mas tá certo. Quando repete muitas vezes a mesma conjunção, eu tenho que colocar vírgula, acredita? Oxi. Então tá certo. Então, o que que tá justificando essa vírgula aí? A repetição da conjunção, ele repetiu muitas vezes, então eu tenho que colocar E, tá bom? Sim. Tá? Eu também acho que isso soa esquisito. Só a vírgula já ficaria, né? Não sei porque tem algumas orações que eles colocam, então, é... Não sei, geralmente, não sei se é poema, alguma coisa do tipo. Então, também. Quando repete muitas vezes a conjunção, vírgula. Vamos lá. A B. Desde que conheci, esse cartunista acompanho todas as... Eu, calma, e assim... Mas você nem falou o que é a C? Eu falei, a repetição. É só isso que vocês vão colocar. A repetição... Ah, não é pra colocar se é coordenada aditiva, né? Ah, eu tinha colocado que é coordenada aditiva. Não. Eu também tinha colocado aditiva coordenada sintética. É, não. Esse aqui só foi repetição da conjunção, né? Ainda bem que a gente não vai ter problema. Então, a próxima, ó. Desde que conheci esse cartunista, acompanho todas as novas publicações dele. Vamos lá. Vocês acham que tem verbo, que é período simples, composto? E aí? Tem verbo. Tem verbo. Tem verbo. Conheci, acompanho. Acompanho. Beleza. Fechou, então. Tá. Tem alguma conjunção que vocês identificaram aí? Antes da vírgula e depois da vírgula? Não. Tá bom. Então, se não tem conjunção, já é uma oração coordenada, ok? Desculpa, subordinada, não é? Tem alguma explicação? Ou está... Vocês acham que a primeira oração pode ser adverbial? Eu coloquei... Eu coloquei que ela era aditiva, mas deixa eu... Não, não é aditiva. Ela é, então, a vírgula que está sendo usada, né? Para separar a oração subordinada adverbial, que vem no começo, ó. Desde que conheci esse cartunista, tá bom? E a da B é subordinada o quê? A B? É. Adverbial também. Também. Ah, tá. A gente só vai usar vírgula, ó, na adverbial... Nessa daqui, orações adverbiais quando vem primeiro, tudo bem? E adjetiva quando está explicando só, tá bom? Então, só vai ser usado vírgula na subordinada, na adverbial, quando vem primeiro e quando estiver explicando, tá bom? Só nesses dois casos. Essa daqui também eu vou explicar agora, tá? Também não tem nenhuma regrinha que está lá escrita, eu vou explicar. A filha buscará os pais no aeroporto ou eles pegarão o táxi, tá? O que vocês entenderam aqui? Não, no meu não tem nenhuma vírgula. Ah, boa. Tá, mas vamos lá. Quando tem esse ou, o que vocês lembram? Olha aqui na... Alternativa? Alternativa. Alternativa. Ah, por que não tem o ou? O que vocês acham? Lembrou? Porque ou a filha busca os pais ou os pais vão de táxi. Ah, porque o ou só está aparecendo uma vez. Isso, tá bom. Então, eu não usei vírgula, porque o ou só está aparecendo uma vez, tá bom? O certo, lá da alternativa e, né, para usar vírgula tem que aparecer duas. Então, beleza. O que vocês vão colocar aqui? Vírgula que aparece uma vez só, a conjunção ou, tá bom? Não precisa vírgula, não. Ah, para colocar duas, teria que ser tipo, ou você faz isso, vírgula, ou você faz aquilo. Isso, meu amor, isso mesmo. Ah, tá. Ou você arruma a casa, ou você entra na aula, tá bom? Aí é entre vírgula. Entendi. Isso mesmo, Gui. É meio chatinho, é muita regrinha, mas... É só, tá? É só, tá? É só, tá? Tá bom. A última. Queria assistir a esse filme. Ponto e vírgula, olha só, que também pode usar, tá? Queria assistir a esse filme. A sessão do cinema, vírgula, porém, vixi, Maria, tá? Meu Deus! Quanta coisa, quanta pontuação. Tá, vamos lá. Tem verbo aqui? Vamos ver se tem, né? Tem. Queria assistir. Bastante verbo, hein? Está. Estava. Está. Tá. E aqui? Voltado. É, tá cheio, não. Tem alguma conjunção? E aí? Porém. 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 Então é isso. Vocês vão... Ele colocou esse monte de pontuação aqui pra concluir, tudo bem? Ele colocou antes e depois. Mas tá correto, tudo bem? Por que mudou o sujeito? Deixa eu ver o que que você... Não, deixa eu ver. No meio da oração. Quando ele tá no meio da segunda oração, coloquem assim. Quando a conjunção tá no meio da segunda oração, vem entre vírgulas. É muito complicadinho, né, Tenho? Quando a conjunção tá no meio da oração, o quê? Ela é usada entre vírgulas. Ok. Vocês colocariam duas vírgulas ou não? Como que vocês colocariam? Não, né? Não. É confuso, tem hora, né? Muita coisa. Eu já vi situações que colocam mais, assim, entre duas vírgulas. Mas, por exemplo, se eu fosse escrever essa frase, eu não colocaria, porém, entre duas vírgulas. Eu nem escreveria a frase assim. Eu também não. Eu ia escrever. Queria assistir o filme, mas a sessão do cinema estava lotada. Exatamente. Então ele confundiu, né? Com o outro, com o que viram. Com o que viram. Mas é pra confundir o outro. Deixa eu ver aqui. Se essa aqui é fácil. Queria assistir a esse filme, a sessão do cinema, porém, estava lotada. Reescreva as orações a seguir, de modo que formem um único período, tá bom? Então tem duas orações. Vai formar um único. E vocês vão usar essa conjunção que está aqui do lado. E se precisar, põe o vírgula, tá bom? Beleza? Tem a conjunção. Se precisar, põe o vírgula. Tá fácil essa? Dá pra fazer sozinho, todo mundo? Sim. Sim, já fiz. Essa tá legal, né? De fazer. A primeira é muito detalhe. Tá fofinho. Tá bom. São duas aulas, né, Prun? Sim. Já vai cair essa, inclusive. Vamos fazendo, ó. Já vai cair. Vamos encerrar. Aí a gente já entra, deixa eu ver. Dois minutos. Aí a gente já corrige, tá bom? Tá bom. Eu vou fazendo aí. Dois minutinhos, tá bom? Pra fazer. Pronto. Tá bom. Beijinho. Eu vou sair, tá? Tchau. Tchau. Tchau.